Do céu E não há um profundo lugar Onde tu não me encontras com esse olhar Do céu me proteges do mal Do céu me ouvis também E se eu chamo pai onde estás Tu respondes estou contigo Não te deixo sozinho Se eu caminhar pelo fogo Não me queimarei Porque tu estás comigo Estás comigo Se eu caminhar sobre as águas Eis meu Deus em ti confiou Eis meu Deus em ti Do céu me proteges do mal Do céu me ouvis também Se eu chamo pai onde estás Se tu respondes estou contigo Não te deixo sozinho Se eu caminhar pelo fogo Estás comigo Estás comigo Estás comigo Eis meu Deus em ti Confiou Sim Estás comigo Deus em ti Deus em ti Confiou És meu Deus em ti Confi 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 Legenda Adriana Zanotto